Olá e sejam bem-vindos a mais um Celso. Olá Rafael. Olá Pedro, boa tarde. Como estás Rafael? Ah, tive melhores dias Pedro. É verdade, nós sabemos disso, é verdade, é verdade. Tu andaste até para o soalho. É a escritura do terreno, como é que foi isso? Olha, por muito surpreendente que parece, não foi nada complicado. O senhor tratou logo de tudo, passou-me logo aquele bocadinho, não é muito terreno, ainda são uns dois matritos quadrados. Eu vi, eu vi. Está gravado. Está gravado. Está gravado. E deixamos já aqui o teaser para o pessoal. Rafael, vai haver estágio na sexta-feira? Vai haver estágio sim na sexta-feira, vou falar um bocadinho do que aconteceu, do que vai ser, porque o estágio, claro que eu vou tentando sempre, vou tentar manter aquilo que vos prometi que foi um vídeo todas as sextas-feiras, mas a partir de agora não será fácil porque não há assim tanta coisa para falar fora da bicicleta. Só para deixar aqui a minha na boca, vais mostrar o vídeo da queda. Sim, sim. Muita gente pediu que metêssemos o vídeo na salada de fruta deste CLC, mas vou deixar o vídeo para mostrar na sexta-feira no vídeo do estágio. Portanto, vejam o vídeo do estágio, passem lá, deem o apoio porque o estágio, vou tentar que não seja preciso fazer isso, mas muito possivelmente o que está em cima da mesa é fazer uma pausa no estágio enquanto eu estou a resolver isto para poder voltar à bicicleta o mais rápido possível. Falas mais sexta-feira, não é? O mais rápido possível. E hoje podemos falar um bocadinho porque há aqui um promenor na minha queda que vai de encontro às várias críticas que nós recebemos na altura sobre um dos componentes da bicicleta, nomeadamente os discos de travão. Ah, queres falar sobre isso? Falamos depois da intro. Está bem, vamos falar depois da intro. Ora bem, hoje vamos falar sobre o Rowan Dennis, vamos falar sobre o Ana Lanconte, vamos falar sobre a Huawei, e depois temos as perguntas dos nossos patronos e vamos então falar sobre o caso Rafael. Vamos para a nossa intro. Vamos para a intro. Estas malucas! Estas malucas! Obrigado meninas, obrigado. Agora só saem com o Rafael que está neste estado e não consegue dar conta de vocês. Portanto, eu vou ter que tratar disto sozinho. Calma, ok? Calma! Que já tem alguma idade e faço o mesmo que ele, mas demora um bocadinho mais, ok? Porque eu gosto de qualidade. Ora bem, então... Basicamente é isto. O Rafael está empronado. Exatamente. Sendo muito direto, partiu o pulso. No trem de sala da academia foi uma... Foi só o pulso, não é? Foi só o pulso. Pensávamos que tinha sido mais, mas pronto, partiu o pulso. O vídeo vai estar disponível na sexta-feira. Se quiseres, Pedro, deixa aqui a imagem que eu coloquei no Instagram só para deixarem o pessoal de água na boca com o meu capote valente. Foi uma queda. Não digo que foi estúpido, eu estava a tentar demonstrar algo aos miúdos. Eu ainda não quis dizer nada sobre isso, nem me manifestei, não é? Para tu não ficar chateado comigo. Eu estava a tentar demonstrar como passar um obstáculo aos miúdos que estavam presentes. No caso era um salto em curva e ia demasiado devagar. Acontece que quando a roda levanta do chão, quer logo pousar, eu viro e pronto, ainda foi uma queda. Basicamente tu mostraste para uma aula, não façam isto. Exatamente. Não façam isto em casa. Não façam isto. Tenho que agradecer muito a todas as pessoas que me enviaram mensagem, porque eu partilhei no meu Instagram. Mas um obrigado muito especial a todos os membros da academia que estavam presentes, que me ajudaram. Especialmente ao Joaquim Ribeiro, que me ajudou tudo, levou-me para cima. Foi impecável o Joaquim e a toda a gente que estava presente no local. Trataram todos bem de mim também. Que remédio é que tinham, porque eu é que sou o treinador deles, depois cascava neles quando voltar. Para já o diagnóstico que tenho é 2 a 3 meses de pulso com gesso, pelo menos. É algo complicado porque me limita bastante no que toca, não só de bicicleta, mas por exemplo, não tomar bem é chato, Pedro. É, vamos abordar aqui a outra questão e depois falámos sobre a questão do disco. Ou seja, no final, antes de passarmos às perguntas dos patronos, vamos voltar aqui a uma questão que foi polémica durante muito tempo. Muito, muito polémica. E criticaram-nos, chamaram-nos nomes. Tivemos gente aí a bater à porta do gabinete. Pedro é um burro. Não, Pedro não sabe o que diz. Há uma quantidade enorme de bestas por aí fora, que andaram a fazer vídeos para o YouTube e o Caraças, mas nós falamos mais para a frente sobre isso. Sim, porque agora disse, é difícil por não tomar banho e as tuas pensam, como é que tu não tomas bem se tu estás só com gesso? Porque és um pedaio ou que estás à... Eu já vou dizer porque é que é difícil e eu não posso tomar banho normal para já. Caríssimos, entretanto, vou só fazer aqui um breve que ultimamente não temos falado, mas os nossos patronos são absolutamente fundamentais para nós. Nós neste momento temos o equipamento todo, neste momento estamos a juntar aqueles bocadinhos que os nossos patronos nos ajuntam todos os meses. É para que vocês perguntam? É para nos ajudar a criar o estágio que vamos ter no Campeonato Nacional, levar os miúdos fora, sem que tenham que pagar a estadia, os alojamentos, as alimentações e tudo, é para isso que nós estamos aqui a juntar. Vocês que contribuem todos os meses, que são fantásticos, coisas pequenas, nós não conseguimos retribuir com conteúdos exclusivos, da mesma forma, francamente é isso. Mas é difícil conciliar a parte profissional com isto. É mesmo difícil porque isto acaba por ser um prazer que nós temos e que muitas vezes roubamos tempo a outras coisas para podermos vir aqui fazer as nossas palhaçadas e os nossos bitites e isso tudo. Mas, muito obrigado. Os nossos patronos também viram esta semana a maquete final, a maquete animada do equipamento de 10 anos. Nós não estamos a conseguir fazer à velocidade que nós gostaríamos, como eu disse precisamente nesse post no Patreon. Nós estamos a fazer à velocidade possível. Nós atrasamos na decisão que seria o equipamento final, não foi? Exatamente. E depois, há sempre timings a prazo para produzir os equipamentos, seja qual for o fabricante, os timings são sempre muito apertados. E uma das vantagens que nós temos com quem nós trabalhamos é precisamente connosco que tem-nos facilitado imenso os timings, às vezes fazendo o impossível. Ninguém é perfeito, nós não somos perfeitos, as pessoas não são perfeitas, mas a verdade é que tem sido um parceiro incansável tentar sempre desenrascar-nos da melhor forma. Mas está para breve também. Nós neste momento já tivemos a maquete final do fabricante, estamos à espera que ele nos ligue a dizer os dois primeiros gestos estão prontos. Rafael, tu não vais poder vestir o gesto, agora que eu estou a pensar, porque a manga não me passa aí no gesto. E não me vou deixar arrebentares com uma manga. Não, porque me estragaram os calções. Rasgaram-me dos calções. Rasgaram-me dos calções. Cala-te. Queres continuar? Queres contar tu? No final, no final. Pronto, pronto. Basicamente é sobre isso. Eu pergunte-me o que é que estava a dizer aqui. Estava a dizer, ah, o gesto, o gesto. O gesto, eu acho que está, na minha modesta opinião, pelo menos a expectativa que está criada do desenho da maquete 3D, está brutal. Os patronos que já nos mandaram mensagens privadas têm dito que... Estou animado, estou mesmo empolgado com o gesto. Acho que vai ficar fantástico. E posso já adiantar que, muito provavelmente, este gesto será o gesto oficial da academia para 2023. Sinto-se tanto consciente de nos arranjar algum patrocinador que nos ajude. Eu também gosto muito do gesto. Acho que é um gesto aí muito bonito, que muda um bocadinho aquele visual que tínhamos até agora, do muito escuro. Exatamente. Não sei se tu já divulgaste para a população em geral. Sim, já divulgámos em geral, não é? Mas a maquete 3D só está nos patronos, atualmente. Exato. Mas nós fugimos daquilo que era o escuro que tínhamos e acho que está uma gesto aí muito bonita e acho que para os membros da academia também vai assentar muito bem. O calção vai se manter exatamente igual, ou seja, os planos de nascimento para 2023 do calção vai se manter exatamente o mesmo, ok? Só vai mudar efetivamente o jersey. O jersey comemorativo está simples. Aquilo que nós tentamos fazer foi simplicidade acima de tudo e acho que esteticamente modesto da parte. Eu sou um gajo com bom gosto e tu também. Obrigado, Rafael. Obrigado por seres meu filho e por teres nascido com algum bom gosto. Ora bem, vamos começar então aqui por uma coisa que eu vi. Rowan Dennis está na Jumbo Visma. Rowan Dennis, que aqui há uns anos ele esteve envolvido numa grande polémica do ciclismo devido à sua bicicleta de contrarrelógio, lembras-te? Sim, porque foi quando ele foi campeão do mundo pela segunda vez, se não estou em erro. Ou seja, deixa-me, o Froome usava outro selinho e ele usava outra bicicleta, não era? Que não, uma marca fora daquilo que era a marca da equipa. Isto foi uma equipa, ou seja... Não é para a equipa, é para o patrocinador, é chato. Sim, afeta tudo, afeta a equipa. O patrocinador diretamente depois afeta a equipa, não é? Segundo eu soube, pouco tempo depois de ele ter ganho esse campeonato do mundo com a tal bicicleta, que ele mandou pintar de preto e não vou falar agora na marca, contra a vontade da equipa e rompendo com alguns protocolos de patrocinador, se bem que os campeonatos do mundo são pela seleção e não pela equipa, mas há sempre acordos e contratos e tudo mais. Segundo eu sei, a bicicleta dele, numa viagem de avião, foi toda partida. Essa mesma bicicleta. Que é curioso. Que é curioso. Eu, pelo menos, foi aquilo que caiu nas redes sociais. Não sei se há tanta coisa falsa hoje em dia, eu não sei se é verdade, se é mentira, mas aquilo que soou na altura foi que essa bicicleta apareceu, numa das viagens de avião, toda partida, o quadro todo partido. É daquelas coisas que acontecem por as casas. Basicamente, acaba por ser polémica, é a razão pela qual Ruan Danes diz que sai da Ineos. Porque ele diz que atualmente a Jumbo Visma é a melhor equipa do Pluton, isso é subjetivo, obviamente que ele não vai falar mal da equipa para onde vai, que ele para a coordenada agora. No entanto, ele diz que a Ineos perdeu a existência da equipa e se limita a imitar o que as outras equipas fazem. Isto não deixa de ser polémico. É o que eu já disse, porque nós já falámos nisto no TLC. E eu, assim, em termos de dimensão de equipa, ou seja, monetariamente, claro que eu depois não sei ao certo quanto é que são os orçamentos das equipas, não é? Mas, em termos táticos e maneiras de correr, eu acho que a Jumbo, de facto, atualmente é a melhor equipa que está no Pluton. Sim, portanto, porque a Ineos... A Ineos está muito mal. Acho que a Ineos nunca esteve tão mal como está agora. Por causa... Eu acho que a Ineos e a Quick Step sofrem do mesmo problema, que é muitos egos. Muitos jogá-los para o mesmo poleiro. Sim. Percebes? E acho que se viu isto, por exemplo, neste último ano do João Almeida. Por exemplo, no giro. Que eu acho que foi óbvio que houve ali uma disputa de egos entre o João e o Ranco e a própria equipa. O problema é que quando se constroem equipas, a estrela da equipa tem de ser a própria equipa. Pois, o problema é... Quando a equipa começa a rodar em torno de estrelas, desagrega-se por completo. Porque as outras PC da estrela, os outros galos, como tu acabaste de falar, não gostam disso. Enquanto equipa, é fácil trabalhar-nos todos para o mesmo. Mas quando temos que trabalhar só para A ou só para B e não nos vemos ressarcidos disso, ressarcidos, e não me refiro só financeiramente, ressarcidos em termos do valor do nosso trabalho para a vitória deste, para a vitória daquele, isso começa a ser muito, muito complicado. E talvez a Ineos esteja a padecer. Eu acho que vai tudo mesmo da mentalidade dos próprios atletas e que a própria equipa transmite aos atletas. Porque se tu vires bem, a Jumbo, eu acho que a Jumbo é capaz de ter, se calhar, mais estrelas, atualmente que, não, não tem mais estrelas, mas a Jumbo é composta por estrelas grandes, estás a ver? E nenhuma delas quer subir acima do líder. Da equipa. Exato. Estão a trabalhar para a equipa. Por exemplo, tu vês o Van Aert a fazer um Tour de France incrível, a matar-se pela equipa, e tu não o viste por nenhuma vez a sobrepor-se ao próprio líder. Agora tocas num assunto, e eu acho que o problema da Quick Step, que envolveu o nosso João Almeida, o nosso português, não é? Temos que o defender. Foi precisamente a equipa, a determinada altura, não olhar, o diretor, o diretor máximo, não olhar para a equipa e querer fazer de uma vedeta a vedeta, deitando os outros abaixo. Neste caso, deitando o João Almeida abaixo. Foi a imagem que passou. Se foi e não foi, foi a imagem que passou. E, portanto, houve ali uma desestruturação, e daí, passando para a segunda questão que eu queria falar, para uma das questões, é, nós temos a Emirates como a equipa mais portuguesa do peletão internacional. Exatamente, conta com, neste momento, Rui Costa, quatro atletas portugueses. Quatro atletas. Rui Costa, Rui Oliveira, Ivo Oliveira, e o João Almeida. Nós temos uma equipa, para o Tour, com quatro atletas portugueses. Quatro grandes atletas portugueses. Que, agora, fica-me a dúvida, porque, lá está, eu nunca sei o Ivo, o Rui. É complicado, eles são gêmeos. Eu não sei qual deles é que teve na volta à Espanha, mas, será que agora, por exemplo, eu penso que eles estarão a apontar o João para o giro. Será que eles vão aproveitar essa ligação que eles têm, neste caso, por exemplo, da língua, do país, para meterem, para meterem, trabalhar para o João no giro? Eu, eu francamente, acredito, acredito que sim. Eu acho que seria interessante, claro, depois, há aquela coisa de, ok, podem estar muito bem, mas se não tiveres nível para estares a trabalhar para aquele nível, porque, porque, tu tendo um atleta como o João, provando o que o João já provou, não é? Tu queres atletas que não estejam no giro para a participação ou para aparecer nos primeiros 15 quilómetros. Tu queres atletas que têm um nível para levar o João à vitória. Exatamente. Correto? Mas, mas eu acho que, que nesse caso, eles, eles são capazes de ter um ponto a favor por causa da ligação que eles têm. Existe ali um bocadinho mais. Não é só o meu colega de equipa. Exatamente. É o meu compatriota. E isso traz um bocadinho, um bocadinho mais. Sim, eu acredito, eu acredito que, se eles estiverem na altura ao mesmo nível, se houver essa questão, acho que sim, acho que era um ponto Já viste o que era, tipo, o João no giro? Fazer o mesmo giro que o João fez, por exemplo, foi há 10 anos? Mas puxado pelo Rui, pelo Ivo, com mais 3 portugueses. Estás a imaginar o que era, o impacto que isso tinha. Eu não vejo os 4 a correr a mesma volta, francamente. Não vejo isso. Também não me parece, porque isso era estar a tirar lugar a outros atletas que têm muito valor na equipa também. Eles numa equipa completamente, numa grande volta que mais, mas eu estou a dizer que seria muito interessante ver isso, mas também não acho que, por exemplo, tenham todos um nível para, atualmente, não tenham todos um nível para fazer isso, porque lá está, eu não sei qual é, o Ivo ou o Rui que regressou agora de lesão. Eu acho que foi o Rui. Mas posso estar em ganhar nada. Nunca sei, portanto, está assim. É como se o Sego dos dois e anda sempre ali a saltar de um lado para o outro. Uma coisa também interessante é que eu li que o Rui Costa, eu gosto imenso do Rui Costa, não sei porquê, mas eu gosto imenso do Rui Costa. Tenho uma enorme simpatia por ele, acho que é um enorme atleta, é um enorme ser humano. O Rui vai ser apontado como um líder para o Tour de Ormã e para o outro que eu também li. E gostava de vê-lo a fazer um brilhante papel como também nunca nos deixa ficar mal nos lugares que tem feito. Tantos anos seguidos. Exatamente. Eu acho que ele é mal interpretado pelo adepto do ciclismo que veio do futebol. Que é, o adepto do ciclismo que veio do futebol quer sempre a vitória. Ah, se não ganha, não é o maior. e não percebe que ele é um atleta. Não consegue ver o que é fazer para aí que é 4 anos seguidos, 5 top 10 nos campeonatos do mundo. 2 campeões do mundo uma vez, não é? E depois 2 anos seguidos top 10. Não, acho que foi mais. Não, não, foi 2 anos que eu lembro, 2 anos seguidos. Sei que este ano ele não fez. Este ano que passou ele não fez. Eu acho que ele é um atleta brilhante, é um atleta extremamente consistente, é um atleta focado e eu gosto imenso. Se vocês não gostam de paciência, é a minha opinião, eu sou fã do Rui Costa. E era uma pessoa que eu adorava ter aqui, não sei se é possível, mas era uma pessoa que eu adorava trazer aqui. Não, parece que seja uma pessoa inalcançável. Agora, nesta fase da carreira em que ele está, ou seja, continuando a correr a este nível, é complicado apanhá-lo porque nós sabemos, nós conhecemos o nível a que esta malta anda sempre de um lado para o outro. É pessoal muito complicado de chegar. Mas acho que numa altura mais para a frente quando isto acalmar. E agora até me assustei, Rafael. Porque tu disseste, é malta complicada de apanhar. Eu não tenho pessoal para este pessoal. Só de scooter. Só de scooter a fazê-los meio fundo para eles. E eu era gajo para conseguir apanhá-los. E não podia ser 50 centímetros. Não podia, porque a cilindrada deste pessoal é muito, muito superior. Olha, entrando aqui na questão e já começando aqui a responder a uma das perguntas que nos foi colocada, Luana Lanconte trocou de equipa. É verdade, não foi. A Canyon lançou, uma nova equipa. Há uma nova equipa que se abastece na Canyon. Ou seja, não é uma equipa oficial da Canyon, é uma equipa patrocinada pela Canyon. São coisas diferentes. Imagina, tu amanhã crias uma equipa e vais buscar a Canyon. Como, por exemplo, uma coisa que eu vi, a equipa, a ex-Trek Pirelli do atleta, do Velado, que passou para a equipa de fábrica. O Velado, ele passou para a equipa de fábrica da Track. O Velado passou para a equipa de fábrica. É que agora é o Velado Pirelli, o dono de bicicletas. Sim, eu vi um atleta, um sub-23 que eu sigo, também um suíço, que anda lá no meio, mas é, o Velado passou para a equipa de fábrica da Track. Fantástico. Um grande saldo para ele. Eu acho que... Também acho que é uma aposta óbvia, acho que qualquer equipa que não apostasse nele era estupidez. Eu acredito piamente, não sei se vocês estão a ver quem é Velado a escala. Ele já foi campeão do mundo de sub-23. Já veio correr a Portugal. Romeno, não é? Romeno. Já veio correr a Portugal e eu acho que ele tem tudo para poder vir a ser campeão do mundo. Foi terceiro na taça do mundo dos Estados Unidos. A questão é que, voltámos outra vez à consistência. Ele foi um atleta consistente a época toda. Quer no short track, quer na prova de XC1. Eu nem digo que ele foi consistente, eu digo que ele tem vindo a melhorar de prova para prova. Consistente a subir na tabela. Brutal. Despercebido, lamentavelmente despercebido, mas eu acho que ele é um atleta brilhante. Eu acho que ele passou despercebido por ser rumeno, em primeiro lugar. Não é de uma seleção forte, tu descartas logo. Se ele fosse suíço, já estava toda a gente a dar no olho dele. Claro, exatamente. Depois, por ter subido sub-23 para a elite há relativamente pouco tempo, embora tenha sido campeão do mundo de sub-23. Sim, mas há sempre um desfazamento muito grande de sub-23 para os elites, que os sub-23 sobem, levam no corpo anzila. Normalmente, tu, quando tens o sub-23, quando tens um elite, tu nem sabes se ele foi campeão mundial o ano anterior. Por exemplo, o Sam Gaze, quando subiu, tinha sido campeão mundial no ano anterior. O Vlad foi campeão mundial antes de subir. Mas depois passa para ali, como depois o andamento é outro, primeiro que eles cheguem lá à frente. É complicado. Olha, mas para a questão que, para aproveitarmos, falamos aqui da Luana Alonconto, que eu acho que é uma questão interessante, fizemos uma pergunta em relação à Luana e eu gostava de... Mas a pergunta não tem bem a ver, não é bem a ver com a Luana. Não, é a relação com... A pergunta é do Benjamin Nande que nos pergunta, a Luana Alonconto assinou pela Canyon. Mudar para uma marca de topo traz, na vossa opinião, mais vantagens pelos equipamentos à disposição ou pela qualidade de treinos, alimentação e outros itens fora da bicicleta? Eu acho que é a estrutura, toda a estrutura traz mais valias porque quando um atleta que, por exemplo, vou falar agora, vou falar da Luana Alonconto como podia falar, por exemplo, de uma Raquel Queiroz, de uma Ana Santos. Luana, estava na Massi. Estava na Massi, exatamente. Quando um atleta deste assina para uma equipa com peso, ou seja, uma equipa que nós sabemos que tem orçamento, supostamente tem orçamento, em que não vive ano a ano, neste caso, o projeto que eu vi já é preparado para Paris, segundo eu percebi. E tem ali três anos de, como é que eu ia te explicar, de conforto. Diz assim, independentemente dos meus resultados, os meus objetivos são os Jogos Olímpicos e eu não preciso de estar aqui a fazer ano a ano, que no fundo é os projetinhos que nós temos em Portugal é ano a ano, não é? Portanto, eu acho que há toda uma mais-valia, não é só por causa de, quando nós falamos em equipamentos, nós pensamos sempre na bicicleta. Ah, ela assinou por uma época, Canyon vai ter melhores bicicletas. Ora, nós vimos que ela com a Massi fez um brilharete e era supostamente uma bicicleta de terceira linha, chamemos-lhe assim, correto? Aqui em Portugal. Não sei, eu por acaso não sei como é que... E a própria geometria da bicicleta, se formos analisar aquilo... Mas se fores ver isso, a Tomos, se calhar vai pelo mesmo caminho. A Tomos, exatamente. Vai pelo mesmo caminho. E tu tens o Flukinger que ganhou a taça do mundo. Exatamente. Mas é por aí que eu quero ir. Nós, quando pensamos em equipamento, pensamos na bicicleta. Meus caros, doa a quem doer, eu vou dizer aquilo que eu passo a vida a dizer. Doa a quem doer. É o atleta que faz a bicicleta, não é a bicicleta que faz o atleta. E, portanto, eles são pagos para projetar as bicicletas, para vos convencer a vocês que precisam daquelas bicicletas para ter aqueles resultados. Quando, na verdade, é ao contrário. dêem-lhes a bicicleta que lhes derem e eles vão continuar a fazer bons resultados. Desde que seja bem afinada e seja uma bicicleta consistente ou não é uma bicicleta que se varia a meio. E eu acho que a mais-valia dela assinar por uma equipa destas tem a ver com a qualidade do treino, com a paz de espírito. Saber que tem 3 anos para trabalhar direitinho, que vai ter acesso, se calhar, a melhores técnicos ou, se não for acesso a melhores técnicos, que os técnicos que já trabalham com ela podem dedicar-lhe outra atenção. porque eu não sei como é que funciona por exemplo a nível internacional do nível que está a Luana Lanconte sendo ela francesa e as francesas estão mesmo muito evoluídos nisto mas ter um técnico que por exemplo recebe ordenado para se dedicar só àquele atleta é um nível completamente diferente. Era nesse ponto que eu ia falar que eu acho que é o fator-chave para uma mudança para uma equipa destas é que é mudança de orçamento completamente, não é? Sim. Por exemplo, imagina que o orçamento da massa é 50 se calhar ela muda para esta o orçamento é 100 ou 150 eles conseguem ter profissionais ou então manter os profissionais que ela tinha para ela a trabalhar para o tempo inteiro isto na qualidade de treino na qualidade de planeamento avaliação análise é outra fruta eles estão se dedicar para aquilo só não têm que estar a fazer outras coisas só tens que pensar nisto não tens que pensar no teu futuro a médio e longo prazo o que vai acontecer agora só tens que pensar em treinar tens pessoas que são pagas para pensar nisto e isso faz sem sombra duas toda a diferença eu vou dar aqui um exemplo que é aquele exemplo que toda a gente conhece por exemplo o Yannick toda a gente conhece o Yannick que é um mecânico engraçado que faz umas brincadeiras ele está há tempo inteiro com a Scott se fosse aquele mecânico que ok vai a Scott fazer uns pescados mas que tem que trabalhar na loja na Suíça para ganhar vida porque é assim que a maior parte das equipas faz em Portugal e o pessoal ficou chocado quando nós fizemos lá embaixo no Algarve a volta ao Algarve ai os mecânicos fazem isto e o pessoal é multifacetado é multifacetado e aquilo é um part time que eles tiram férias para poderem ir à volta a Portugal tiram férias para poderem ir à volta ao Algarve são férias que o pessoal mete que ninguém é profissional daquilo e nas equipas de BTT internacionais eles têm profissionais só para se dedicarem àquilo nós temos por exemplo falamos no esqueci-me da Ineos e nós tivemos o Pitcock que se falou à boca cheia que ele teve a oportunidade de tirar uma semana não foi uma semana uma semana de trabalho com um staff de 4 ou 5 pessoas só para escolher a bicicleta e afinar a bicicleta e os componentes todos e poder escolher eu quero correr com aquilo eu quero correr com aquilo outro obviamente que isto há um vídeo no Youtube disso não tira qualidade do atleta pelo contrário ele já é bom quando se dá àquele nível as milésimas contam e o facto de ele ter aquele staff em volta dele obviamente que ajuda e é um bocadinho agora se me disserem ah a Luana com uma Canyon que tem uma geometria melhor se calhar vai ser um bocadinho mais rápida se calhar não é tanto a Canyon é o staff que ela vai ter por trás dela para ajudá-la a afinar a Canyon digo eu e a ajuda que ela vai ter ela agora por exemplo também tem outros colegas de equipa embora que eu acho que o colega de equipa dela que estava na Massi também passou o Thomas Grio também passou para lá e depois também foi um sub-23 ou uma sub-23 não me recordo é uma equipa de pouquinhos atletas mas sim acho que é por aí acho que é o nível do orçamento que depois as equipas possuem exatamente ora bem temos Rafael perguntas continuando aqui nas perguntas tenho aqui uma questão do Elidio Faria no Patreon vamos começar aqui pelos nossos patrones que ele coloca a preparação física de um atleta de Enduro deve ser igual a de um de XC Rafael queres responder acho que é a mesma coisa que perguntar se uma preparação de um atleta de estrada é a mesma que um atleta de BTT não não é porque as exigências físicas de uma prova de Enduro são completamente diferentes das exigências físicas de uma prova de XCO na minha opinião eu acho que por exemplo dando aqui um exemplo acho que um atleta de Enduro tem que levar muito mais trabalho fora da bicicleta do que um atleta de XCO por exemplo sim só para vocês perceberem um bocadinho como é que se faz esta espécie de trabalho esta avaliação acaba por ser uma coisa até relativamente simples o que é que nós fazemos? nós temos que fazer aquilo que se chama caracterização da disciplina e o que é a caracterização da disciplina? é perceber como é que a disciplina é ou seja quanto tempo é que demora uma prova que tipo de intensidades é que são feitas durante essa prova quais são as características físicas do atleta mais necessárias para ter sucesso nessa prova avaliam-se também aqueles que são os modelos de sucesso e o que é que são os modelos de sucesso? são por norma os campeões percebemos como é que são os campeões ou seja fisicamente em termos de peso e estrutura e tudo mais e depois nós temos a avaliação da disciplina então começamos a construir o atleta por assim dizer o Rafael pronto nós por acaso nunca preparamos ninguém para Enduro mas numa avaliação geral compreende sabendo como é que é o Enduro acho que as etapas são relativamente curtas embora tenha aspectos de acesso sim mas estamos a falar de prova que é uma descida 4, 5 minutos 5 minutos se calhar já é muito eu não estou muito tento do assunto não quero estar a dizer nenhuma estupidez mas acho que em média deve andar aí por volta dos 4 minutos talvez 5 minutos se for parecido ao Downhill são um bocadinho mais longos lembro-me de ver o campeonato nacional do Mari Costa se não estou em erro e eram algo longas mas acho que era para 6 minutos mas eles têm que ter uma preparação extra comparativamente ao Downhill por causa das ligações entre pecs não é verdade? acho que podem ser transportados de carro não, não no Enduro acho que tem que ser em autonomia acho que sim acho que eles nem podem usar material ou seja não podem ser assistidos com coisas de fora já estou a dizer temos que ir a uma prova do Enduro para perceber como é que isso funciona lá está eu espero não estar a dizer nenhum mas se houver aí algum entendido do Enduro eu podia ter ligado ao Ruben hoje por acaso o Ruben disse Ruben estou a falar de ti mesmo ele disse Pedro quando precisas alguma coisa de Downhill ao Enduro liga-me para que eu ajudo eu estou aqui a falhar por ele ter ligado só que o gajo fala para Caraças eu acho que não estou a dizer nada mal mas se tiver e houver aí algum entendido do Enduro por favor que corrija se eu ligasse agora ao Ruben ele ocupava-nos o resto do CLC a falar só eu és um gajo és um gajo do Caraças mas o problema é que quando nós dois começamos a falar é o dia inteiro quando tivés vir do Algar vou outra vez aqui comerá para dar-lhe ao Capita passamos mais um dia porreiro e e o que é que eu estava a dizer do Enduro questões temos mais questões não há e essa do Enduro está respondida ou seja a preparação não é igual e o Firmino pergunta-nos a minha Norco na posição de bloqueio não bloqueia totalmente o amortecedor traseiro contactei a Norco e disseram-me que era para dar tração a subir eu sou o novo nisto do BTT faz sentido? faz sentido sim a suspensão a suspensão a trabalhar vai precisamente fazer uma leitura progressiva do terreno e ajudar precisamente nessa progressão ou seja no fundo está a tirar as pernas estamos a passar para o amortecedor o trabalho que habitualmente nas raízes está nas pernas que ajuda na leitura do terreno que ajuda exatamente que ajuda a progredir eu por exemplo eu gostava de ter essa opção na minha bicicleta por exemplo não bloqueia todo que era para mas eu acho que elas funcionam um bocadinho assim as nossas eu acho que quando elas estão muito abertas é que é demais mas eu acho que quando elas estão bloqueadas elas ainda estão com essa semi leitura ainda assim eu vou seguir o conselho do Filipe e vou meter os como é que se chama? os tokens é verdade muita gente deu esses conselhos exatamente depois de já ou seja eu lancei o vídeo no estágio tu entretanto falaste com o Filipe exatamente que o Filipe é um gajo do Downhill é um gajo mesmo top do Downhill e ele disse-nos é um gajo top porque ele ligou logo e disse Pedro eu resolvo-te o problema tu és um burro do caraças eu disse pois só mas quem tem amigos não morre na cadeia e pronto ele também deu e depois vocês também aí desse lado também disseram todos a mesma coisa mas para quem não sabe o que é que são tokens não é Taken não é o filme com o Liam Nelson mais para frente eu faço um vídeo sobre isso porque também foi novo para mim pronto é basicamente umas coisinhas que se mete dentro da própria suspensão que ajuda a não acontecer estas coisas que nós nos queixamos é coisas da malta do Downhill quando vocês estiverem a duvidar sobre suspensões com quem é que têm que falar com o pessoal do Downhill porque eles é que percebem dessas porras exato nós somos um bocadinho não digo que somos leigos na coisa mas também não somos entendidos no cross efetivamente não se vai aquele detalhe que vais no Downhill não não sabia e agora vou meter tocando-se à frente e atrás vai ser a fortesana e agora passamos para a pergunta do Carlos Pereira que vem em seguimento do ciclocross que nos pergunta que característica que tem que ter uma bicicleta para competir no ciclocross segundo o Linus regulamentos podia ser quadro de BTT com forqueta rígida pneus não superiores a 1.5 e o guiador até 500 milímetros aqui a dúvida pode ser guiador de BTT não se vê muitas bairros com estes estilo híbridas nas competições ciclocross ou elas são mesmo proibidas? são proibidas tenho que ter mesmo guiador de estrada não quero estar a dizer nenhuma asneira não li o regulamento do ciclocross ao fundo preocupei-me na verdade quando foi o regulamento do ciclocross em telefone liguei um amigo que está mais por dentro da área fiz-lhe umas perguntas básicas para perceber se as minhas bicicletas se enquadravam ele tinha conhecimento das bicicletas e disse sim tem só atenção aos pneus máximo 32 a 35 milímetros de largura inclusive num vídeo que eu ponho sobre o ciclocross mostro o comissário a fazer a medição dos pneus isso é mesmo muito importante depois sim não pode ter suspensões e tanto quanto sei o guiador tem que ser mesmo guiador de estrada pode ser haver brakes pinças como nós costumamos chamar ou discos que são perfeitamente admissíveis e basicamente é isso pode ser uma bicicleta de gravel desde que não esteja o pneu excessivamente largo e o guiador também não ultrapasse os tais 50 centímetros lembra-te aqui há uns CLCs atrás eu te falar de uma modalidade que existe que eu depois até em casa te mostrei que eles correm na praia sim que depois tive pessoal que me mandou mensagem pessoal muito muito porreiro a dizer que isso é um campeonato beach não sei das quantas beach race qualquer coisa e eles usam bicicletas assim há uns que usam bicicletas de gravel e outros que eu até comecei a seguir o campeão europeu disso usam uma bicicleta toda rígida forqueta rígida umas rodas com perfil enorme e guiador do BTT mas isso é uma corrida muito própria sim mas é uma cena memorada tem regulamentos próprios pessoal se calhar às vezes nós viemos focar um bocadinho mais na questão dos regulamentos porque os regulamentos do ciclismo são uma coisa muito interessante isto funciona desta forma nós temos os regulamentos do CII que regulam tudo e depois logo abaixo temos os regulamentos nacionais que podem não ser iguais aos regulamentos do CII e vocês perguntam assim mas se os regulamentos nacionais não foram iguais aos regulamentos do CII quais é que valem os nacionais? depois abaixo ainda podemos ter os regulamentos regionais se o regulamento regional tiver instruções contrárias por exemplo ao regulamento nacional qual é que vale Rafael? pela ordem de eles o que se calhar o pessoal pensa é o que é os regionais mas se calhar é os nacionais não é o regional é sempre tem que fazer sempre a alteração depois ou seja se eles fizerem a alteração é válido se não fizerem é que é o que está acima exatamente se não constar lá é que temos que buscar informação ao que está acima e agora há uma questão muito interessante também é que eu posso criar regulamentos particulares de corrida eu agora quero criar uma corrida de XTO e eu posso criar os meus próprios regulamentos na corrida de XTO que se sobrepõe a qualquer outro é pá é assim desde que a federação autoriza aquilo está feito isto acaba por ser um bocado interessante e confuso por isso é que é importante nós estarmos sempre atentos ao quando sai uma prova nós percebemos os regulamentos se não disser nada o que vale aos regulamentos que estão acima e por norma nas provas não há muito tempo as provas em si não têm regulamento próprio vão buscar o regulamento regional temos que conhecer o regulamento regional e depois do regulamento regional convém sempre conhecer o regulamento nacional e de preferência aquilo que eu recomendo é conheça um regulamento do CI é importante saberem como é que vocês estão a praticar um jogo têm que saber as regras meus caros se estão no jogo têm que conhecer as regras e portanto é assim que funciona Rafael há pouco estamos a falar das bicicletas de ciclocross há mais questões não é tudo por hoje não é tudo por hoje porque nós hoje vamos falar de discos pedidos é verdade aqui há uns CLCs deixa-me introduzir este tema e já lá vai há dois ou três anos porque o lesado fui eu ah sim vai força aqui há uns tempos atrás já não sei há quanto tempo nós falámos da questão deve ter sido mesmo quando foi aquela alteração de começarmos a ver bicicletas de disco na estrada que depois houve aquela polémica toda de pronto e nós pronto somos a favor de que somos a favor nós não somos a favor nem contra mas constatamos que o disco é mais uma faca lá no meio o disco é perigoso e corta e viu muita gente que diz ah vocês são burros vocês não percebem nada disto eu conheci eu conhecia conheci não conheço uma miúta que já não é uma miúta é uma mulher lindíssima que é Daniel Araújo que quando era cadete ou coisa parecida num clube aqui perto de nós teve um acidente qualquer em que o colega da frente parou ela cravou-se no colega da frente e ficou literalmente com o disco cravado na canela o disco do colega da frente ficou cravado na canela e eu uso isso muitas das vezes como exemplo quando introduziram as bicicletas de de estrada com disco mas tive muita gente a dizer ah não Pedro és parvo olha não viste o vídeo daquele cientista que até encostava o balão ao disco e ele não furava o balão e o da banana sim isto é daquelas coisas que ok a partir do momento que um ciclista só para cima da bicicleta já sabe que obviamente pode cair disputar-se contra um rail e não será o disco o problema mas a verdade é que o disco é mais um objeto que pode causar graves lesões num ciclista e nós na altura fomos muito criticados porque toda a gente disse que isso era mentira que não acontecia nada não havia provas científicas havia provas científicas mas eu também tenho uma prova científica Pedro de 6 pontos não é? 5 pontos 5 pontos no traseiro exatamente opa 5 pontos no traseiro foi a marca como eu disse que o disco da bicicleta me fez quando me caiu nas costas e me cortou o traseiro é a coisa mais improvável do mundo é que a coisa mais improvável é ridícula o disco o disco traseiro tu fizeste um Scorpion King não é? Kick? Scorpion Kick ok tu fizeste um Scorpion Kick não nem foi bem não foi bem depois o vídeo mostra depois mostra disso não foi bem basicamente o Rafael depois o Joaquim que foi quem estava a filmar tudo porque eu já não estava a filmar porque eu já não estava com um bom presentimento eu disse isto vai dar cagada mas pronto e o Joaquim que fez o favor de nos filmar e depois que ele tem um telemóvel porreiraço foi buscar frame by frame porque das lesões que o Rafael teve havia uma que não fazia sentido nenhum que era um bruto de um golpe no traseiro como é que tu tinhas um golpe grande de um golpe no traseiro se tu foste franho ao chão é verdade e eu pensei isto não faz sentido nenhum só quando fomos analisar os frames do vídeo é que percebi porque vê-se o disco literalmente é ir toque a garrão eu na altura não sentia aliás eu só vi porque quando estava lá encostado numa pedra a queixar-me o meu irmão disse olha tens o equipamento rasgado foi ele que já me tinha dito oh pai sim porque o Júnior o Júnior Júnior de casa que pesa quanto é que ele pesa? ah pai 19 19 32 ou 33 quilos aquilo é um franganito cheio de força e também estava para lá a saltar porque ele é mesmo muito só agora aqui uns segundos antes ia sendo ele que se ia matar só para fazer este momento vou acabar com isto eu vou ser eu aqui que é para ninguém mais saltar eu já tive uma guerra de família lá em casa vou-vos contar isto já tive uma guerra de família lá em casa positiva porque o Francisco quem já foi ao short track e conhece o salto o gap o Francisco andava ali a massacrar queria saltar queria saltar queria saltar e o Rafael não deixava o irmão saltar e eu dizia pá deixa lá o teu irmão saltar não pai porque ele vai se desmontar todo aquilo pois é pior que o Django ou coisa parecida porque ele é mesmo muito magrinho muito fingalinhas e a certa altura o Rafael lá lá se convenceu a ajudar o irmão a saltar e o irmão saltou porque o estupudo puto é meio pó destemido não é? e uns segundos antes efetivamente era ele que ia lá saltar mas ele depois viu que a coisa varrejou porque basicamente a bicicleta com ele em cima nem se apercebe que está a ser conduzida a bicicleta nem se apercebe a bicicleta pensa que anda sozinha não é? e o Francisco agora anda com a tua bicicleta quer a tua bicicleta quer a color poison mas o Francisco é que a determinada altura vem ter comigo e diz-me ó pai o mano tem um golpe fundo no rabo e eu pensei um golpe fundo no rabo e fui lá a espreitar e efetivamente o que é que ele tinha? tinha um grande buraco nos calções e eu comecei a espreitar e vou a fazer assim e vejo a carne a afastar e eu pensei que há para mim é melhor estar quieto e calado porque ele ainda não se apercebeu o que é que tem aqui no cagueiro e depois também lá está o meu irmão disse-me que eu tinha o equipamento rasgado eu meto a mão e mal tiro a mão cheia de sangue cheia de sangue aquilo a carneira ficou completamente ensopada e daí eu dizer que no hospital me cortaram os calções deitaram-me os calções fora deitaram não que eu tive que ir levar para casa que eu estava nu exatamente e não fosse a carneira tinhas enxercado aquilo tudo porque a carneira estava enxercada enxercada estava mesmo muito aliás quando ele depois trouxe o calção para casa eu acho que se espremesse os calções aquilo aquilo saía saía sangue ainda foi uma coisa feia mas pronto para quem diz que os discos não cortam malta sou a prova viva que cortam o meu traseiro é a prova viva viva o meu traseiro é a prova que corta 5 pontitos vamos fazer uma coisa será que no próximo vídeo do estágio tu eras gajo para baixar as calças? é pá se o youtube não censurar a coisa é só um rabo depois vemos vou pensar nisso o Rafael está oficialmente com dois buracos no cagueiro malta obrigado por nos aturarem mais uma terça-feira Rafael obrigado por estares aqui foi um prazer obrigado Pedro obrigado pelo convite e pronto agora anda aqui todo quitado e estamos a isso nós por hoje maltinha obrigado uma vez mais e nós por hoje fomos oi 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 Se inscreva no canal